O rapaz, rapaga Então vamos lá, só a nossa planilhinha de lucros que nós tivemos Se você não está no nosso grupo de sinais, você está perdendo trades como esse de hoje Que foi um trade que durou, acho que nem uma hora, bem dizer, e deu 10% de lucro aí Se durou, durou duas horas aí no máximo, deu 10% de lucro Para quem entrou e ficou até o final, claro, óbvio que as pessoas vão fazendo as saídas Então sai com uma parte no alvo 1, outra parte no alvo 2 E vai saindo aos poucos com o capital todo, deixando o capital bem pequeno para o lucro do target 6, do alvo 6 Mas assim, imagino que a maioria das pessoas se deu muito bem O pessoal se deu muito bem, lavou a égua hoje lá no grupo Mandou muito bem, tanto na Bitcoin quanto na Ethereum E agora a gente é comendo um short, cara, mas não sei não Esse short aí estava com uma cara de saber trap mesmo Parece que enganou a gente, estamos aí arriscando tomar um loss A diferença é que se a gente tomar um loss aqui perde 2,3% do Bitcoin Diante dos quase 10% aí que já ganhou, tá certo? E tomar um loss também no Ethereum, perde aí 6,9% né, mas é pouco Pouco não né, acaba comendo todo o lucro aqui, mas Diante do que já ganhou, tá bom demais, tá bom demais da conta Então, tá aí ó, esses são os nossos shorts Lembrando que, cara, vale dizer, foi uma péssima semana para se fazer trade Tanto que aqui ó, 29 do 3, que a gente começou, a gente só fez trade hoje Bem dizer Então, a gente ficou praticamente Aqui a gente encerrou um trade, a gente não tradou segunda, terça e quarta Por quê? Porque a gente também preza por garantir o seu capital É garantir seu patrimônio Por mais que eventualmente a gente acabe errando Mas a nossa intenção lá é garantir seu patrimônio Tá certo? Então, é isso aí Bom, hoje eu vou falar só de Bitcoin, então, rapaz do Bitcoin Tá certo aqui Daniel, como eu faço para entrar no grupo de sinais? Cara, tá aqui na descrição, tá tudo detalhado, como é que você tem que proceder Tendo interesse, só entra lá, tá? Daniel, tá tendo uma média boa? Cara, a gente começou, bem dizer, nessa semana aqui que foi espetaculosa, né? Olha só 32 sinais, a gente teve 28 gains Foi uma semana espetacular, realmente A primeira semana de março Infelizmente tivemos péssimas semanas a partir daí Mas a gente encerrou o mês Com uma assertividade de 77,92% Cara, um lucro líquido de 57% mais ou menos E uma média de 1,22% por sinal É claro que esse lucro líquido, ele é um lucro inchado Porque aqui eu conto todos os alvos E é claro que você não vai sair Fazer lucro com o seu capital em 100% em todos os alvos Isso daí é impossível Mas assim, é um lucro inchado Mas vamos supor que você tenha Divida isso daí por 10 Que você tenha pego 5% de lucro Em um mês, cara Quanto tempo? Isso daí uma poupança ainda iria o quê? Uma semana, né? Uma semana, um ano Na poupança E aqui você faz 5% no mês É claro que a gente pode muito bem quebrar a cara Pode muito bem se dá mal Faz parte do jogo Quebrar a cara, tomar prejuízo, tomar loss Faz parte do jogo Assim como se a gente tomar aqui Paciência, faz parte do jogo Então vamos analisar aqui o Bitcoin Como um todo O Bitcoin que eu acreditei que fosse Dar uma oportunidade de short Primeiro vamos analisar no diário mesmo Vamos ver como é que fechou o diário Bom, no diário é o seguinte, cara No médio prazo a tendência Está me parecendo claramente alta A gente tem aqui nosso Índice porcelativa bombástico Que sempre que ele dá Pelo menos duas dessas barras verdes aqui A tendência é que o preço suba Olha só isso daqui Primeira barra verde aqui Segunda barra verde aqui Ele caiu, mas depois deu um pump Está vendo? Caiu e deu um pump aqui Certo? Então quem pegou isso aqui tudo Entrou na segunda No começo ficou com medo Falando, nossa, caiu 10% Mas de repente subiu Mas de repente subiu 16% Imagina, subiu 30% Do nada Então é realmente um indicador muito bom esse Vale a pena A gente usar como o nome dele Não interessa Eu estou guardando segredos no momento Mas é bem isso aí Beleza Estou no gráfico da Bybit hoje Então é o seguinte Não, vamos no O da Bybit Stamp Não, vamos Vamos no O da Bybit Max O gráfico da Bybit Max Limpar tudo isso, né? Vamos ver aqui um negócio É, você vê que ele segurou no fundo do canal E está vindo para cima, né? Está de repente tentando aí Testar o centro do canal aqui E se conseguir passar daqui Se manter nesse canal Vai para 9 mil dólares, né? Então existe a possibilidade do Bitcoin Ainda ir para 9 mil dólares Vamos ver o que ele vai fazer Está certo? Mas vamos limpar isso aqui tudo agora Então olha só Tem que encarar isso daqui como uma Bearish Rising Wedge Perdão, uma Bullish Rising Não, uma Bearish, está certo Uma Bearish Rising Wedge Eu não acho que fique legal Vai de cada um Mas eu acho que fica muito espaço faltando Aqui assim, tá? A não ser que ele venha tocar aqui o topo Nos 8.100 Daí ele comece a cair Aí realmente eu vou acreditar Que isso é uma Bearish Rising Wedge Aí realmente eu acredito que ele Bateu aqui Caiu É que ele está respeitando Como uma Figura de continuidade da baixa Porém eu acredito que ele precisa Pelo menos de testar os 8 mil aqui Se não Não faz sentido Se não não faz sentido não Porque assim vai ficar Na minha opinião muito esquisito Não fica Fica com poucos testes Tá vendo Ah Daniel Você não vai usar nunca mais webcam? Cara Eu vou É que Nessa febre de Corona Cara Eu estou chegando em casa do trampo Aí eu tenho que Chegar Arrancar a roupa Antes de entrar em casa mesmo Arrancar tênis Tudo Tomar banho E meto pijama Então não vou apresentar vídeo De pijama Então enquanto tiver o Corona Essa maluquice toda Por conta do Corona Que a gente não toma banho Não faz nada Quer dizer Não toma banho A gente não Não pode entrar com a roupa Que foi trabalhar em casa Beleza Não quero apresentar de pijama E também não quero botar uma roupa nova Só para apresentar vídeo Só me faltava essa Então vai assim mesmo Vai Webcam Sem webcam A não ser que o Corona Morra logo E a gente volte As nossas atividades normais Mas ó Bullish Rising Wedge Tá vendo Tá numa dificuldade no diário De romper Isso daqui Que é de suma importância mesmo Eu disse que seria Um bom teste Para o Bitcoin A EMA De 34 períodos Tá Rompeu apenas Na base Da 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 sombra E cara O que é preocupante Deixou um padrão Candlestick Estrancadente Que não é interessante Isso daqui no topo É complicado Então a gente pode Cair um pouquinho mais Antes de subir mais Tá Esse padrão aqui É um padrão Estrela cadente Não é interessante Ter isso daqui Num topo A gente está aqui Num topo Numa tendência micro Seria um topo Da tendência de alta Não é interessante Não é interessante Não Não deveria ter feito isso Mas fez E agora paciência A gente está aqui Vindo buscar um bom volume Comprador No diário Estamos superando Por enquanto O volume de venda Porém É tão negócio Se continuar subindo Assim com muito volume Não é tão bom O ideal é que ele suba Com o que? Com o volume ponderado Para dizer que não é pessoas Não são pessoas dispostas A comprar o O FOMO O Fear of Missing Out O medo de ficar de fora Que as baleias estão gerando Por quê? Porque isso daí gera liquidez Para as baleias derrubarem o preço Simples assim Por mais a gente tem aqui O Ser Parabolic Formando um belo suporte Nos 5.400 É onde eu acho que o Bitcoin iria Caso ele perdesse aqui Os 6.080 Mais ou menos Acho que ele viria realmente Buscar aqui Pelo menos os 5.550 Coisas do tipo É 5.500 5.550 Tá bom E no Funding Da BitMEX A situação já fica Um pouco mais complicada Que o Bitcoin Deixou de ficar vermelho Aqui E passou a ficar verde O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte Lembra que eu falava Enquanto isso daqui Tiver Desse jeito Vermelho Assim A tendência é o que? Que o Bitcoin Se do tarde Suba Por quê? Porque isso daqui Mostra que as pessoas Que estão Abrindo seus trades Estão pagando Tudo isso de taxa Para quem está Querendo abrir o long Então quem quer abrir short Paga tudo isso de taxa Para quem quer abrir o long Por quê? Porque a demanda Pelo short É muito maior Com a demanda Pelo short Muito maior A gente tem o que? Uma oferta Consequentemente menor A demanda é maior A oferta Por short Diminui Ou seja O preço sobe Para você abrir um short E nesse caso Para quem quer abrir um long Você vê que agora A demanda por long Aparentemente está maior Ou seja Oferta por long Está diminuindo Agora quem está Abrindo long Está pagando Para quem está short Então a situação Fica um pouco Mais complexa Beleza Tendência Então pode ser De queda Pelo menos no curto prazo Estou dizendo Que vai cair Ou coisa do tipo Mas no curto prazo Podemos ter uma correção Aqui é o seguinte Deixa eu tornar Isso daqui Menos opaco Então está bom Assim Vamos por 4 horas Então Estamos aqui já nele Seguinte Retração de Fibonacci Saindo daqui Da sombra Mínima Até A primeira sombra Antes de perder A primeira LTA A linha de tendência alta Para que o momento Que perdeu A gente começa o que? Uma onda 2 E olha onde ele segurou aqui Bem no 0.618 Segura no 0.618 Por que segurou aqui? Porque Ele É a golden ratio É a região áurea É aqui Que o preço segura Geralmente Quando ele corrige Para buscar o equilíbrio E depois não pump Então eu tenho tudo Para acreditar Que isso daqui Pode ser um ciclo De Elliot Um ciclo de alta De Elliot Eu sairia aqui Extensão Puxaria para cá Voila Aqui Onda O nível 1 De Fibonacci Já foi pego Nós podemos então Ter aqui O que? Uma onda 3 Pode ser então Uma onda 3 Isso daqui Por que? Porque a onda 3 Vem no mínimo Até o nível 1 Pode continuação da 3 Batendo o nível 1.6 Que daria 8.233 Até pode Mas eu acho difícil Já vou dizer por que É um gráfico menor No caso Então aqui Eu vejo o que? Eu vejo tudo isso Da seguinte forma Eu vejo tudo isso Como Onda 1 Onda 2 Onda 3 Que parou aqui É bem dizer Faremos Uma onda 4 Por isso que a gente Está postando em short Lá no grupo Faremos uma onda 4 Pode vir até 6.200 Mais ou menos Não é para vir Corrigir muito Por que? Porque a onda 2 Corrigir muito É difícil Onda 4 Corrigir bastante Até corrige Mas não tanto assim E depois a gente Faria aqui Uma onda 5 Que vai Vamos supor Pode vir até 8.500 Não sei Por enquanto Não tem como A gente Definir No caso No caso No caso a onda 4 Viria pelo menos Aqui Achou Então Nos 6.000 Dólares Porque Condiz Com o nível 0.38 E respeita A cabeça Da onda 1 Aqui É vamos Só que a gente tem Muito suporte No DPVR Então vai ser difícil O open 6.300 Eu acredito Que vai parar Nos 6.300 Se for cair Chutando alto É 6.300 Tá certo? Então é isso Isso aqui Vamos Calcular a extensão Da onda 1 Para ver Até onde pode ir A onda 5 Exatamente aqui Tracei certinho Já Então talvez A gente vá Para os 8.500 Existe a possibilidade Ele vem Faz uma onda 4 Corrige até os 6.200 Por aí E depois Faz uma onda 5 Batendo os 8.500 Existe essa possibilidade Ah Voltando no 4 horas A gente vê o que aqui A gente vê que O nosso EFR bombado Ele está já entrando Realmente Numa Zona de sobrecompra Uma zona de exaustão Então a tendência Que em breve Ele deu Uma leve caída Que seja Gráfico de 1 hora Agora a gente vai Contar fractais Naquela hora Que Meu Deus Cara O que eu vejo aqui É o seguinte Fractal 1 2 3 4 5 Tudo isso daqui Aí fica estranho Será 1 2 3 Só se for aqui 4 Faz sentido Pode ser 4 5 5 Mas aí A onda 4 Teria sido Muito longa Assim faz mais sentido Como se tivesse feito Um topo duplo Aí fez uma onda 4 E depois uma onda 5 É Pode ser E a onda 5 Ela vai Nesse caso Até a altura Da onda 3 Já que a onda 1 Seria bem menor Do que toda Essa onda Que ela fez Aqui É Seria do tamanho Mais ou menos parecido Então é isso Acabamos É a terceira onda De Elliot Aparentemente E agora Teremos uma queda É o que tudo indica Se subir Vai realmente Surpreender a gente Que não é o que Espera que o mercado Faça nessa hora Espera que ele Caia um pouco mais Mas aquela coisa O mercado faz o que quer Não o que a gente espera Isso aqui agora Que eu estou vendo Pode até ser um padrão Em V Um V top No caso Será que ele sobe Até 7 mil Para depois De ter tudo Acho que não Aí vai tirando 6 e 400 Por aí Eu acho que faz sentido Ele cair até os 6 e 400 Para subir mais depois Se for isso Bitcoin vai para 8 e meio Bitcoin Pega os 8 e meio Se for isso aí 30 minutos Cara Eu estou rápido Hoje Quanto tempo Eu divido 20 minutos Já vai acabar rápido Essa atualização Aqui Ah Uma hora Só para constar Está acima Dando 20 de moco As remas Estão verdes O que é um bom sinal E Só que Está vendo Ele já deu o segundo Alerta de sobrevenda De venda Na verdade 3 alertas de venda Eu acho que o preço Vem testar aqui o fundo De novo Para ganhar força E subir mais depois É normal Pessoal Tem gente que assusta Ver o mercado cair E fala Meu Deus O mercado está caindo Devia Devia sair logo Não sei o que Cara Calma Se você não definir O seu stop ainda Não tem porque Se sair Defina o seu stop Está certo E enquanto Pegar o seu stop Você não sai Você fica Firme no mercado Simples assim Então você sai o que Quando Realmente pegar o seu stop Aí você Pula fora Ah Mas está tudo indicando Que vai cair mais Beleza Você está shortando Não Você está comprado Então você vai ficar Até pegar o seu stop Até pegar o seu stop Enquanto não pegar o seu stop Você vai aceitar A sua posição E vai ficar até o fim dela Sem questionar Sem ficar reclamando Você definiu Imagino eu Se você é trader Você tem definido Alvos Stops E entradas Se você não tem definido Um desses três Melhor você estudar Um pouco mais Melhor você ser mais disciplinado Não é nem questão de estudar Eu conheço muita gente Que estuda pra caramba E não bota stop Para mim é falta disciplinar Eu mesmo Fiz uma besteira Dessa esses dias aí E falo abertamente aqui Tá bom Isso é besteira Não se opera sem stop Gente Não se opera Tá Ah mas eu sou holder Tudo bem Holder é holder É o outro esquema Agora se você é trader Se você quer tirar lucro Nas mínimas oscilações Do mercado Você tem que realmente Trabalhar com stop Tá Ou nas oscilações Vai Ah eu quero operar Uma vez por semana Cara Mesmo assim Você tem que colocar stop Pode ser que sua estratégia Esteja errada Pode ser que sua análise Esteja errada E se ela estiver errada O mercado vai devolver E é melhor você ser estopado Sei lá Com 5% 10% que seja Do que você perder 50% Que bem dizer Foi o que aconteceu aqui né Eu tava fazendo preço médio E tal Não botei stop Acho que o meu preço médio Ficou por volta de 8,200 Alguma coisa assim 8,000 Já nem lembro mais E do nada O preço derreteu Olha só Olha só Se eu tivesse posto um stop Nos 6,800 Que seja Teria tomado prejuízo Teria Só que qual seria o meu prejuízo Se eu fosse de 12% 13% Ao invés de que 50% Ao invés de tudo isso Aí o que eu teria feito Aproveitado pra recomprar o que Aqui Quando ele bateu aqui Voltou a subir Terei vendido nos 6,800 Pra recomprar Sem botar um centavo a mais Pra recomprar Nos 5,400 5,500 Por aí vai 5,600 Sem colocar um dólar a mais Do bolso Eu teria comprado Mais bitcoins Do que eu teria Aqui Estopado aqui Tá Então nesse caso Stop é Um lucro Por quê? Porque você toma Stop perde o capital de início Porém você recompra Lá embaixo Você recompra mais Com menos Simples assim É assim que funciona O mercado Certo? Vamos lá Para os 30 minutos Como é que a gente está Ó Também indicação de venda Forte Várias indicações Travou nas emas Tá aqui Fazendo um punilamento Entre emas E o SAR parabólico Ó Travou na ema De 34 períodos Não consegue romper Quando rompe Vai falsar um pimento Até a minha entrada Foi baseada nisso Foi pôr rompendo Aqui a gente entra Rompeu Não deu certo O SAR parabólico Tá E tá Que vai vir pra cima Do SAR Que sacanagem Tá segurando aqui Tá segurando Nas emas Por enquanto Tá segurando Nas emas E também no SAR Tá uma briga Boa aí Pra ver Quem que leva A melhor São os ursos Ou se são os touros Aqui não dá pra traçar Nada Exceto Uma espécie De V-top Padrão em V de topo Olha só Quanto se diria Também Por sinal Com o teste Nessa LTA De novo Faria um novo teste De ter aqui No 6.388 Vamos ver se é isso mesmo Cara Estou tão acostumado Que eu tracei bem Dizendo a próxima Do lugar certo Que seria aqui Eu tinha traçado aqui A partir de 6 De 7.000 E o certo Seria 7.060 Mais ou menos 7.050 Podemos Vim buscar então 6.400 6.300 Tá normal Acontece Acontece 15 minutos Carinha de louco Isso daqui Tá muito bizarro Um louco muito do mal feito Diga-se Ah Nem devia desenhar Mas vai Vamos Será Mas seria um péssimo O louco Não faz sentido Caso ele consiga Claro Romper Pra baixo Disso Mas aí Aquele que ele venha Pegar os 6.000 Não pode ser 6.000 Também é plausível Não é tão impossível Não Por mais que eu ache difícil Por conta disso daqui Tudo Deixa eu ver meus alvos Onde ele está aqui No grupo de sinais É 6.615 Não fui tão pessimista Assim Mas ele pode cair mais Que aqui eu entendo Que essa região Vai ser dureza Romper Tá Essa região aqui Vai ser dureza Onde tem tudo Esse suporte Do DPVR Por isso Que eu chutei Mais um scalp Foi mais um scalp Que eu passei O sinal de agora Tá Vamos ver o que vai virar Mercado consolidando Chato 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 Tem nada pra ver Não Cinco minutos Realmente Tá morto Tá parado Aqui Pode ter feito Um fundo duplo Aqui Não duvido nada Mas tá travando Justamente na região Que era pra ele romper Se quiser acreditar Que isso daqui É um fundo duplo Né Tem que ter rompido Aqui E não conseguiu romper Tá lutando Contra essa região Tá justamente lutando Contra essa região Olha Olha Tá aqui Testando o topo Veio testar o fundo Topo de novo Agora vai testar o fundo Sem romper pra baixo Dá Até pra acreditar Fazer aquele tradezinho Rápido Né Mas Não sei né Até que ponto Compensa Que ele gera pouco Retorno É Gera 0,33 Acho até pesteira Arriscar Tá Esse tipo de trade Então é isso Bitcoin Acho que Na análise gráfica Não tem muito mais O que falar pra você Tá Podemos chegar até os 8,5? Sim Se tudo der certo Sim Se a gente parar É Como eu disse 6,300 6,000 Que seja Talvez a gente chegue Nos 8,5 Tá 8,200 8,5 Depende da onde Ele vai parar Nessa onda 4 Tá certo Isso daqui Pra mim Tá claramente Uma onda 4 Quanto que ela perde o sentido A partir do momento Que ela vier abaixo Do topo da cabeça A onda 1 Que pra mim Foi no 5,976 Ou seja Até 5,900 e pouco Ela pode cair Tá Abaixo disso daqui Ela não pode cair Se ela cair Ela invalida A ação da 1 Tá bom Fear and Greed O que é que é isso Parece a forma da água O monstro do pântano O que é que é isso Enfim Fear and Greed 14 Que é ótimo Mesmo com toda a alta Que ele fez aí ontem Mesmo que seja Tá ainda no 14 Eu temo Só que hoje Com essa alta Que ele teve agora Eu temo Que as pessoas Fiquem gananciosas E isso daqui Vai parar no 30 Mais ou menos Se for parar no 30 É bom a gente começar A gente se preparar Pra realmente Uma queda Porque isso daqui Não pode Ficar Acima dos 20 Que seja O ideal é ficar Abaixo dos 20 Por que Daniel? Porque abaixo dos 20 Cara Significa Que tem sardinha com medo Tem sardinha jogando Vendendo preço Que nem água Com medo do mercado A partir do momento Que as sardinhas Começam a ficar gananciosas Vai começar a ter um monte De sardinha comprando Na hora errada Pra gerar liquidez Pra baleia derrubar o preço Entendeu? Então é Isso não pode acontecer A sardinha tem que estar Com medo Pra baleia Continuar incentivando A sardinha A entrar Continuar fazendo A sardinha Que ele está Que vai subir A partir do momento Que a situação inverte Aí já era Tensor charts É Nota que agora Começa a aparecer As primeiras Ordens de compra Aqui pra baixo Que nem agora Apareceu essa No 6.200 Tem uma outra No 6.090 Então a tendência É que o Bitcoin Caia um pouquinho Pra essa região Vai cair um pouquinho Pra essa região Pra depois voltar a subir Pra depois voltar a subir Fazer uma onda 5 Então Faz isso tudo Faz onda 5 E vamos agora Só pra fechar o vídeo De hoje Com a CoinFarm Online Botar o gráfico De um dia Tá tudo neutro Tá vendo? O pessoal Não tá nem com medo Nem com ganância Logo, logo Vai todo mundo Querer comprar E isso gera Liquidez pra baleia Derreter o preço De novo Então a gente Fica esperto A maioria esmagadora Tá preferindo Não Basicamente só na Binance Que é a maioria esmagadora Que é de 52% Tá preferindo o Long No resto No resto Tá relativamente empatado BitPhoenix Não conta muito Mas BitMax E Bybit Estão Tecnicamente Empatados Com uma leve vantagem Para o Long Tá Quando o Long Tem uma vantagem Pra ele A tendência do mercado É o que? Cair Tá Porque muita gente Tá acreditando no Long Porém Às vezes Nem estão Nem estão Não é um número De pessoas O suficiente Que as baleias Precisam Pra quê? Pra venderem Os seus ativos Na alta Derreterem O preço Do mercado E começarem A recomprar Lá na baixa Tá bom? Então Não tá bom não Isso daqui Não é tão legal não Por mais que a diferença Ainda não seja discrepante Mas não é tão legal Não é interessante Isso daqui não Certo pessoal? Então é isso Curta Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Vamos espalhar a palavra aí Tá Tem aqui Embaixo O link Para o nosso grupo No Telegram Grupo Free Tem também O modo Como você pode Contratar Nossos sinais Por 30 Arres mensais Olha só que fortuna Nessa quarentena Falou não Vamos fazer uma promoção E a galera Tá em casa Tá Tradando Vamos fazer uma promoção Abrimos por 30 reais A mensalidade Tá E sinceramente Teve gente hoje Falando assim Pô paguei 3 meses Já do grupo Só com esses sinais Aqui Esses dois E é verdade Você paga Você consegue pagar Só com esses dois sinais Ah pode acontecer Perder tudo Que Pode Às vezes acontece Mas a gente Tem uma assertividade Muito maior Do que uma taxa De erro Em agosto Já lembrando Nosso total mensal Do ano passado Total mensal Do ano passado É sacanagem Total mensal De março Fechou em 77,92% O que é excelente Tá Tá muito bom Mesmo Foi um resultado Muito bom Acima de 60% A gente já considera Como um resultado Ótimo Tá certo Então é isso Curta, inscreva Compartilha Esse vídeo Esse vídeo E se você quiser Ajudar o canal De alguma forma Tem aqui Nossas carteiras Para doações De criptomoedas E caso você Não possa Ajudar o canal Assim Basta você Fazer seu cadastro Na Binance Pelo nosso Link de referidos Tá aqui embaixo Também na descrição Com isso A gente ganha Uma porcentagem E você Não tem que doar Nada Para o canal Você só vai Fazer esse trâmite E dizer Para o site Da Binance Que através Daquele link Você foi convidado Por minha pessoa E recebo Uma comissão Da Binance Se você não Paga nada Por isso Certo Falou Fui Adios Tchau Tchau